Classe, estilo e esportividade. Essas três características podem ser encontradas em uma única versão do Jaguar XJ, a R Sport. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, falar que além de todo o luxo e todo o requinte do acabamento, nós temos também ali debaixo do capô um V6 com supercharger e 340 cavalos. E hoje a gente vai falar de luxo, de requinte, de elegância aqui na garagem. Mais um veículo interessantíssimo do ponto de vista aí do lifestyle, digamos assim. O Jaguar XJ tem uma história muito legal, a gente já falou em outra matéria a bordo do clássico e também do exemplar dos anos 90. E o XJ, na minha opinião, ele é um daqueles chamados de luxury saloons, aqueles sedãs grandes e luxo, extremo luxo. E ele é vendido em duas versões aqui no Brasil, falar mais especificamente sobre essa, né? Então nós temos uma versão com motor 2 litros e tem aqui o XJ R Sport, né? Que tem um pacote, tem um body kit todo, além do motor V6 e 340 cavalos. Um detalhe aqui na lateral, R Sport, motor V6, rodas de 20 polegadas e esse body kit, o destaque aqui, são duas coisas legais aqui na frente. Essa Jaguar LED Technology, essa tecnologia de LEDs, né? Full LED da Jaguar, que tem um poder de iluminação muito grande. E também essa grade dianteira com o Jaguar aqui, ó que legal. E tem alguns sensores, esse carro, não só de estacionamento, como também sensores dianteiros, sensores traseiros, sensores laterais, além das câmeras também. Andando por aqui, uma coisa que é legal nessa versão, o desenho do XJ, ele é bem agressivo, né? Temos esse ressalto no capô, que sempre chama atenção. Aqui novamente o V6, até algum tempo atrás era vendido uma versão V8 com supercharger e 550 cavalos, né? Essa versão não está mais disponível atualmente. Uma das coisas mais atraentes desse XJ, na minha opinião, é o design dele. Ele é um carro que tem um estilo agressivo também, por ser um sedã de luxo. Nesse caso, não é uma versão esportiva. Mas ele tem uma linha de cintura alta, mas ao mesmo tempo ela é reta, né? Depois ela tem uma caída aqui atrás. A traseira dele com essas lanternas, eu acho que é uma das características, talvez seja a característica pela qual ele é mais reconhecido, né? A gente anda andando com ele essa semana nas ruas, a gente nota como as pessoas têm uma certa curiosidade sobre o XJ, mesmo porque é difícil também ver um XJ. Eu realmente vi poucos aí até hoje rodando. Uma coisa em prática, estou com a chave no bolso, é essa abertura do porta-mala. O porta-mala tem uma boa capacidade. E também, falando desse espaço interno, o porta-mala tem uma outra coisa que eu achei legal quando a gente fala em termos de conforto, que a gente vê em SUV grande, que é o fechamento também através do botão. É algo que parece simples, né? Mas também é um item de conforto. E uma outra coisa também aqui, falando de comodidades, esse tema de sucção da porta. Peraí, tem que encostar ela. Você coloca a porta, que eu já tinha visto no BMW Série 7, você empurra a porta e ela mesmo sem estar fechada, ela é sugada para dentro, né? Esse carro, como é uma versão R Sport, ele tem os detalhes de fibra de carbono, sistema de áudio da Meridian. Dispensa aí apresentações, as soleiras R Sport. Detalhe aqui, o banco traseiro, bastante conforto. Basicamente é um carro para levar aí, sem dúvida, quatro pessoas com muito conforto. Detalhe do teto também. Tem o teto solar e o teto panorâmico e o acabamento desse teto. Olha o material desse acabamento, o material desse teto. Realmente dá uma impressão de conforto, né? Muito grande. E aqui, não só a saída de ventilação com esses filtros já na saída, mas também o ar-condicionado digital com a escolha por conta dos passageiros. De novo, vou fechar aqui para vocês... Bem legal. Bom, aqui dentro, volante costuras, né? Volante de couro com as costuras aqui, o R Sport. Esse volante multifuncional, algo que a gente já vê, já é comum em outros carros. Claro, volante multifuncional. Mas uma coisa que chama atenção... Deixa eu baixar o som aqui, que está na rádio. Estava no Spotify há pouco. O acabamento, novamente, fibra de carbono. Aqui o áudio da Meridian. Três memórias de banco. Eu sou um grande fã de banco com memória. E um item interessante para notar aqui, ó. É esse acabamento. Esse desenho interno foi inspirado nos barcos, né? A Jaguar buscou inspiração na área náutica. Então, ele tem essa volta aqui toda, com esse detalhe aqui. Ele tem um ressalto. Talvez nas impressões, se vocês notem mais. Procurem observar isso. O que eu gostei também, sistema de áudio dele. Tem televisão. Você tem o telefone também. Mais uma coisa que eu tenho aqui, o modo Valet, né? Você deixa o carro travado em algumas funções. Câmeras, você pode esquentar os assentos também. Outros detalhes aqui. Home, né? Você chega na tela inicial. E também câmeras. Aqui você tem acesso às câmeras, né? Câmera de ré, com duas opções de visualização. Telefone e televisão também. A condição da Dual Zone. Aqui, esse câmbio de oito marchas. Bastante eficiente. Modos dinâmicos. Então, aqui, modo de esportivo. Modo de chuva, neve, né? E vou mandar e botar aí os 340 cavalos para trabalhar. Ah, e aqui o painel digital. Também, para fechar essa parte interna. Tudo bem, pessoal? Hoje vamos falar de Jaguar aqui na garagem. Jaguar XJ. Particularmente, é um dos modelos aí que eu mais gosto, né? Eu acho ele um carro extremamente cheio de história. Eu gosto muito por conta disso também. Nós já andamos aí no clássico XJ, que é o meu preferido, digas e passagem. Eu comentei no vídeo do Instagram, do design, né? Eu, particularmente, acho o design desse carro marcante, né? Seguindo essa linha aí atual da Jaguar. Porém, nada se compara com o design próprio. Tradicional buzinado. Nessa esquina. Nada se compara com aquele design próprio do XJ clássico, que foi até a década de 90. Como a gente viu recentemente, aliás. No final do vídeo, eu vou botar os dois. Aliás, eu vou botar aqui na informação, para vocês poderem rever a matéria. Ou quem não viu, dá uma olhadinha. O XJ, ele é um daqueles símbolos britânicos, né? Ele é um carro que simboliza a realeza, a história, a elegância. Enfim, toda essa coisa britânica, né? E toda essa questão do ser britânico, né? E é o que eu falei já, a Tata Motors, falei em outras matérias, como investidora. Ela sabe realmente o que tem nas mãos e sabe cuidar muito bem da Jaguar e da Land Rover. Mas, falando aqui do XJ, eu acho interessante que esse carro tem 5 metros e 10. Tem um entre-eixos de mais de 3 metros. Ele é um carro extremamente confortável, né? Mesmo nessa versão R-Sport, que ela é mais voltada aí, digamos, para a parte agressiva da Jaguar. Que a Jaguar tem esses dois lados, né? Eu acho que é muito interessante como a Jaguar consegue navegar bem nesses dois mundos, né? Ela é uma marca de carros de luxo, conhecida. Coro Conno, ali o painel com couro aqui. Eu não cheguei a comentar na visão interna, né? Do painel, mas esse painel todo em couro, né? Uma coisa interessantíssima e clássica, né? Da Jaguar. Aí vem o requinte, essa inspiração náutica, né? Também fantástica. Mas também os R-Sport são carros conhecidos por serem nervosos na condução. Vocês viram que esse carro tem um ronco legal, né? Esse V6 de 340 cavalos é muito forte e é um bom motor para ele. Antes tinha a versão V8, um 550 cavalos, que é sensacional aquele V8 borbulhante, como a gente viu até em outras matérias, por exemplo, Range Rover SVR também. Mas o XJ, a história dele, eu acho interessante. Esse carro, ele tem um outro ponto que eu gosto também, que é a estrutura dele toda de alumínio. Então ele é um carro que tem uma estrutura leve, digamos assim. Apesar de ser um carro pesado, de 5 metros e 10, ele tem uma estrutura moderna, né? De suspensão, de engenharia, né? De suspensão e também usando, utilizando o alumínio, né? Na maior parte da sua composição. Então ele é um carro que tem um acerto dinâmico muito bom, por ser um sedã. Eu até comentei isso um dia. Aliás, eu não comentei. Eu gravei já. Eu tive experiência, mas não gravei matéria de andar em pista, né? Com SUVs esportivos ou sedãs grandes. E logicamente, eu acho que pra mim, pra pista, é uma versão menor. Então, por exemplo, o XF-R Sport ou o XZ seriam mais condizentes. Ou, claro, o nosso preferido, falando de Jaguar, um carro que eu acho sensacional, que é o F-Type. Aliás, em breve, temos que pegar um F-Type P300, né? Que é aquele com motor 2 litros, que é um carro que saiu recentemente e que, particularmente, também gosto muito. Mas o XJ, nesse conjunto de coisas, esse motor de 340 cavalos, nós temos aí... Você vê que ele tem uma puxada forte, né? E ele é um carro que, assim, ele tem essa puxada forte, mas ele não é um carro que te dá aqueles trancos, né? Quando você dá um kick-down, ele responde rápido, mas ele é suave. Eu achei bem interessante também essa qualidade. Mas o conjunto do V6, 340 cavalos, com esse câmbio de 8 marchas, realmente é muito bom e muito agradável pra conduzir também. Não é lá econômico, mas, como eu falei em outras matérias, esses motores da Jaguar, o V6 e o V8, eles não são realmente econômicos, eles são motores aí mais pra performance mesmo. Mas, de qualquer forma, certamente, essa não é uma preocupação de um comprador de Jaguar XJ. A gente vê na próxima matéria, vou ver lá pra pegar o F-Type. Não esquece de ativar o sininho pra se inscrever. Um acabamento de carro é demais, né? Reparei isso aqui novamente, guiando, muito confortável. E, em breve, mais clássicos também. A gente vai andar num XJ Coupé. Esse é bem raro por aqui. Então, aguardo vocês na próxima matéria. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.